Ganhar um campeonato, um quinto campeonato diferente, ou ganhar uma Champions num terceiro clube diferente, obviamente que são coisas que eu gostaria de fazer, mas não vou muito por aí. Vou mais pelo convencimento do projeto, quero ir contente, não quero ir com um pé à frente e com um pé atrás, quero ir contente. Ir contente não significa que seja para ganhar, que no fundo é a minha essência, mas se for hoje não há condições para ganhar, mas queremos que tu crises as condições para ganhar, serve-me. Serve-me. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho